E olha só, na tarde de ontem, na nova Avenida Rapidão, na Zona Norte, aqui da cidade, a área foi palco de um famoso encontro de motociclistas, conhecido como Rolezinho do Grau. Cerca de 150 motos se reuniram no local, causando o temor entre os motoristas que transitavam naquela região. O Arquipo Góes vai trazer pra gente os detalhes dessa situação que não é de hoje, né? A gente sempre mostra aqui a operação ali acontecendo pra inibir esse tipo de causa e quem passa por ali tem medo, viu? Oi, Arquipo, tudo bem, meu amigo? Muito boa tarde pra você. Quer dizer que foi aí, então, que esse Rolezinho foi feito, hein? Oi, Maiara, boa tarde pra você novamente, boa tarde a todos. Pois é, minha amiga, olha, esse era o encontro dos motociclistas, né? É mais conhecido, como você falou, de Rolezinho do Grau. Ele estava sendo marcado em algumas avenidas daqui de Manaus, como a Avenida Rapidão e também a Avenida Margarita. Inclusive, nós estamos aqui próximo da Avenida Margarita. Esse encontro, né, já estava sendo marcado. Foi uma operação da Polícia Militar, juntamente com o Departamento de Trânsito do Amazonas, o Detran, que fizeram essa operação exatamente para inibir essa prática. Foram denúncias anônimas que foram feitas informando de que ali naquela avenida, esses motociclistas, eles estavam ali fazendo algumas manobras, como algumas ali, né, empinando as motocicletas. Em vídeos divulgados nas redes sociais é possível ver também alguns condutores passando ali na contramão, o que era um risco para os motoristas, os condutores que passavam ali pelo local e ficaram com muito medo dessa situação. Então, a Polícia Militar foi até o local, eles montaram essa operação. Quando esses motociclistas perceberam a chegada ali das autoridades policiais, muitos deles começaram a fugir. Só para você ter uma ideia, um dos motoqueiros jogou a moto em um igarapé, tentando escapar aí dessa operação policial. Mas algumas motos foram apreendidas e alguns condutores também foram detidos. Mais ou menos aí, segundo as informações da polícia, tinham pelo menos 150 motos nesses locais na tarde de ontem, aqui em Manaus, aqui na capital amazonense. Olha, a gente também informa para você de casa, né, que essa prática de fazer aí essa manobra com a motocicleta em locais públicos é infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, e o condutor pode, né, perder a carteira e inclusive também ser detido. Então, essa é uma prática muito arriscada, perigosa, não só para os condutores que passam pelo local, mas também para os pedestres que transitam, né, aí por essa área. Mas a polícia ontem fez essa operação e conseguiu inibir essa prática aqui na capital amazonense. Viu, Mayara? Eu volto com você. Obrigada, muito obrigada aí, viu, Arquipo. E a notícia, mais uma vez, poderia ter sido outra, né, acidente gravíssimo. Eu não falo nem em relação a quem promove esse tipo de crime, sim, porque é crime. Imagina só uma pessoa ali que não tem nada a ver com a história ficar ferida, hein?